Conheça um pouco mais sobre o ioga. A prática dos exercícios reflete na melhoria do corpo e da mente. A seguir. Respiração, concentração, flexibilidade, equilíbrio e força. Tudo isso é desenvolvido durante a prática do ioga. O exercício de origem indiana criado há aproximadamente 2 mil anos antes de Cristo pode parecer complexo, mas especialistas indicam a atividade para todos os tipos de pessoas. É uma prática que não tem nenhuma restrição porque a gente vai adequar a prática a quem busca. Então todo mundo tem a chance de trabalhar o corpo, não importa a condição que o corpo esteja. Todo mundo tem a condição de trabalhar o movimento respiratório e o estado meditativo, independente de qual condição esteja submetido. O ioga não é só um exercício de meditação. Diferente do que muitos pensam, as aulas podem ter diferentes ritmos e se tornar uma grande aliada para o bem-estar do corpo e da alma. A gente ainda vê ioga de forma muito exótica. Então tem quem acredite que ioga é sentar no chão e ficar meditando por uma hora. Tem quem acredite que ioga é fazer posturas de malabarismos que demandam uma grande capacidade física. E aí, na verdade, o ioga não é nada disso. O ioga é a capacidade de utilizar o corpo, a mente, os atributos que a gente tem de forma consciente para gerar saúde e bem-estar integral. Se quer uma prática de relaxamento, tem disponível. Se quer uma prática mais de postura e uma prática de alongamentos mais suaves, o ioga vai te oferecer. Agora, quer uma prática que, de fato, vai te demandar performance, você também vai ter. E até mesmo quem já pratica a atividade há anos garante que os desafios são constantes, mas que a evolução é diária. Eu percebo que a cada movimento, a cada ajuste, a cada percepção diferente que eu tenho da minha prática, do meu corpo e da minha evolução dentro do ioga, é como se eu estivesse conquistando algo comigo mesma, né? Então, é aquela questão de você ser melhor que você mesma cada dia. As posturas vão das mais fáceis às mais complexas. E quem pratica o ioga regularmente conta que percebe as mudanças no corpo e nas atividades do cotidiano. Fui sentindo melhoras no meu movimento. Abaixar, levantar, ter mais mobilidade. Além de melhorar um pouco a força também e a consciência corporal. Melhorou demais. E neste momento de pandemia, quando vivemos ansiosos e tensos, o ioga pode ser uma ótima alternativa para movimentar o corpo e, mais do que isso, acalmar a mente. É a tentativa da gente conseguir equilibrar o corpo, equilibrar o sistema nervoso autônomo, é diminuir o eixo do estresse e, dessa maneira, conseguir o discernimento, conseguir a lucidez para tirar de um estado de ansiedade. Abertura 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 Abertura